Tempo tem, quer dizer, é tempo de... Qual foi, cara? Granada! Tem B. Caraca. Ai, tá louco. Já amassaram, já amassaram, mano. L, L, C, M, T. A tropa, valeu. Pede só. Ai, morri. Estão voltando, estão voltando. Ou não. Não, tem, não voltando. Tchau. Tem um. Minha fangueira tá aí, ó. Tá no topo. Ai! Porra! Estão entrando, estão entrando. Tá ligado, calma, relaxa. Estou no óbviozinho. Estou com medo. Calma, espera, parei. Passou, Reis, passou. Aplicação mínimo. Último jogador vindo. Fight no chão, best. Caralho, J. Chega, mano. Que cara que ele fez, hein? Tchau, Braguilê. Vem cada vez mais perto de voltar. Ah, tirei a mira pra você, fi, cê viu? É lógico, é lógico. Nós é truta, né? Ah, tá ligado. É, o meu levei. Você acredita, né? Tem como não. E aí, LG? Você levou o seu até hoje, LG? Fica calado. Até hoje o Levão de reira. Fica calado aí. De que o Joy levei. Mano, quer ver? Caralho, agora você me deixou oprimido agora. Instalando alarma a boca. Instalando alarma a boca. Instalando alarma a boca. Não é nada. Vixe, merguei uma paredona pra. Eu vi essa parede aí, minha torreta. Caralho, fiquei preso na torreta aqui, ó. Tô preso, não sei mais. Estão tudo aqui. Isso aí. Olha lá, já morreu. O que porra é essa, mano? O cara veio parar aqui, mano. Como eu morro? Quase que eu morro, caraca. A gente tem vida, não, ninguém. Ainda não. A gente tem vida, minha. Putz. Como, mano, o cara vai... Mano, cuidado. Calma, ela tá perfeito. Tem dois. Dá pra herói todas as duas. Granada e fanci. Último jogador. Mas tá vendo que vai, só vai pra aqui. Eu tava apagando o cigarro, viado. Spike plantado. Tomando a visão. Aí ela sabe. Magistral. Aí, LG. Vai começar a desculpar agora, LG. Eu sei o que precisa ser feito. Parei, parei, meu. Parei, parei, meu nome. Eu vi aí. Já tá com ela. Você foi dois eco, você ia ter bombia. O cara não comprava nem bombia. Bombia já veio. Eu sei. Correta, postos. Olha aí, cheepertalou aqui. Primeiro que tacar, eu levo. É o velho da lança, cara. Quebra, quebra, quebra. Morre aí, piscina. Não, mas morre aí. Eu tô de OP, vou perder minha arma. Sai daí, corre, pula, corre. Tô morto aqui, já. Cara, tá a cara tudo também ali, ó. Tá sorrindo. Tem ninguém não, mano. É lá. Lá vai, cara. Olha lá, tem um do lado, tá? Spike plantar. Ah, meu Deus. Taca granadinha lá, que você tá ligado. Boa. Me protege, me protege, pelo amor de Deus. Ai, meu coração. Ai, vou morrer. É o venerim, venerim. Ih, eu morro. Me tomou o venerim. Essa foi foda. Ah, ela é o venerim. Hora da caçada. Eu me que morreu. Essa foi maravilhosa, pô. Não, maravilhosa. Você me beitou, Olivia. Cara, eu tava de uma feia, cara. Eu podia perder a minha arma, sabe? Eu tô comendo pra comprar. Eu beitei pra você e você be... Isso é foda. Cuidado na raia agora, hein? Eita, aposto. Não vem meio. Ah, ah. Ah, rei se tomou o HERS. Tá menos 140. Tá lá. Granada! Ela tomou o HERS. Calada, mas não me peguei. Uma linda, ó. Cuidado meio, cuidado meio. Boa, ó. O que é? Meninçou. Ganada! Passou meio. Valendo. Eu tinha escrito 10. Cuidada, largada. Passou dois, meio. Ah, rei. Passou um e três pra mim. Boa. Cuidado meio. Vocês tem que tomar cuidado. Olha, Gaia, bota na cabeça. Ah, mano, eu tô levando o meu, velho. Eu também. Eu levei o meu. Não fosse eu aqui pra carregar o cisne. É, lógico. Zero baguado. Caralho. O cara é ruim. Engraçado que na partida passada que era pra me jogar, eu não joguei nada. É, por que que era pra você jogar na partida passada? Fala mesmo, eu gosto de aquele mapa, cara. Não é da chamber, não. Ah, ah. Ah, ah. Tudo bem, tudo bem. Ah, na hora que eu faço o setup, bom. É a. Meu, é a. Cuidado aí. Leveu, meu. Foda-se. Tão tudo ali, tão tudo ali. Na nada. Spike no ar. Pompinho na coisa. Ah, não, mano. Na hora começa o meu barilho. Ah, velho. Tá botando... Ah, mentira da... Ah, se o cu dela... O cu dela... Eu peguei ela na faca, velho. Olha ela. Olha ela. Tá cagado. Ah, que é isso? Ué, cadê, mano? Vê se mata a minha faca. Último jogador. Restam 30 segundos. Ah, ela vai ter curinha agora. Spike plantado. Você viu? Ela tava aí mesmo. Pega a desarma. Logo na sua frente. Se liga, tem um mau peito. Pega a fazenda, por favor. Meu Deus. Não estão a minha... Confere que não estão... Ali quem tem uma... Uma vandalzinha bonitinha. Tem uma vandalzinha hélice. Só de parar. Ó, entendo. Não é? Putz, verdade. Você chegou assim. Ah, não. Tá certo. É isso que... Porque eu gasto para... Pago barato. Eu tenho vários tipos de arma. Sou feia. Sou feia. Mas eu tenho vários tipos. Correta, posso? Que é o importante. Cuidado ou não, pera? Carada! Ai, me pegou. Tem nego aqui na... Tá destruindo. Quando não tem, né? Cuidado meio. Cuidado meio. Olha meio. Meu Deus. Meu Deus. Último jogador vivo. Spike plantada. Tô dando com sua direita. Sem cargo. Pega ele. Lá vai cá. Hora de se equiparar. Que liga. É essa luta. Quanto morto. Cara... Cara... Ali é... Ali é bravo. É mais lindo mesmo. Caralho. Eu matei um. Doideiro. Então agora eu vou jogar sério. Que foda. Eles vão ser mesmo. Que foda. Agora eu sigo... Mergulho em treva. Mergulho em... Ah, adrenalina. Maris. Puxa. Granada. Show. Gol. Amassou. Tá os três. Passou, passou. Passou. Passou aqui. Passou aqui. Passou aí, eu acho. É só venha a taça. Passou, passou, passou. Passou pro B, foi? Spike no chão. Spike no meio. Restam no inimigo. Boa, boa. A chave tenta vir pelo B. Aparecer aqui. Ou aqui. Vai que tá aqui. Vai que já era? Restam 30 segundos. Vamos cuidar da costa da Raze. Ah, lá é ele. Aí, ó. Tá lenta aí. Pega um alvo aí, já era. Tenho arma, tem dinheiro sobrando, hein? Pede aí, LG. Ô, você foi um propaganda no jogo, cara? Você viu? Um propaganda do Ode Barra. LMP, 1909. Código de... É foda, Código de Barra. Putz, eu tirei a vida na hora. Sacrejenta. Ainda bem que estamos assim. Tô organizando um churrasco aqui. Vocês querem? Eles moram muito longe. Lá vai fogo! Relaxa, para. Nem me com o B. Carosco, esse é o B. Tô morando no Rio de Janeiro. Bota a resposta aí. Deu do Rio. Vou levar a carne, você leva ali. Spike no chão, B. Sua missão não... Olha que lindo, mano. Granada expansiva. Granada expansiva. Vai ter que pegar o Spike. Se pegar o Spike, vai tomar. Arma aqui. Spike aqui. Arma aqui. Cesta um inimigo. Vixi. Estava ali também? Colocando o B. Você é da cara que dá a volta pelo mapa pra vir costa, mano? Nada. Eu tô. Jogou o B. Você é o melhor que eles conseguem? Ela é o Tô de xerife. Ela é peça. Quase peguei. Confiou, né? Confiou, né? Quem tem skin de OP aí? Ela achou que ela putinha contra nós. Tá tirando, tá achando que nós erramos. Só porque deu duas balas cagadas ali agora. Tá nessa. Huuuuh. O reta a bota. Pega ele. Quem é isso aí? Tinha a passa. Pode ser que tão virando. Uma reina ali, ó. Caralho, tô meio que... A reina passou e mercado. A reina passou. É, aham. Ok. É mais. Volt é pronto. Ai, eu peguei o parede de tirar. Eu dei dois tiros de sol. Oiêêêêêêêêêêêêêêêêselo. Ai, 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 ai. Borja no jogatão de cima. Ia, aô. Ah, não, não. Não, não, não. O pirou que te ir. Não, não. Você tá tirando, cara. Não, não. Você escondeu quieto e se mostrou, velho. Não. Ah, trolei. Você acha que eu queria perder minha OP. Lógico que ia. Já tem dinheiro pra comprar a outra. Tem dinheiro pra comprar outra. O que é? Correta a foda Todo mundo dançar Pô, eu joguei os trens, vou para cima Comiu meu cu Toma na terra O perito ali Resta um inimigo Parar, esse time é o bichão meu É bom, tá louco? Será o Tá vendo? Estou elogiando ele Acho que já foi Estou elogiando ele, ele nem tem perereca, tá vendo? Não, não é Mas o outro lá se elogiou, porque tinha perereca Pimava, a guria pinava tudo Ele, ai, que menina Aí os parceiros com uma madia Isso é ruim, isso é ruim Isso cagado Aí a copinha mata doido Nossa senhora Me adicionei Caralho Que cara é resenha É, acho que eles vão virar não Vai estar aqui Sai para ele Que eles vão então Pega sua ulti aqui ou sei? Sua ulti aqui, ó Foi ali, pegou a Vandal Dá uma ciota ali Pompinho já foi Acho que tem meio Tem meio mesmo, aguardinho Estava mirando lá longe Me abro do meu lado Acontece Que isso? Tem que currar lá Calma-se aí Que paciência, né? Vai ser esperado Tem que brincar mais um pouco com os caras Vai no chão Vai puxar Vai puxar Ó, ó, ó Ixi, tirou no seu corpo Pulsa uma rodada Antes da troca Não, mano Mas se tu sabe jogar de OP Não adianta, não Eu sei Acho que vai Não, desinimito Ah, tá Joga, passa Olha, olha a lenda É, entra, ó Crava Granada! Na free fabric, ó Puxa, tomei só um no na cabine Rapaz, tem cinco neguinhas ali Tá um monte do meio Vai, vai Vamos reviver aí, não sei Dá pra reviver, cês Põe pra... Parem, já foi Tô furando aqui, vai Tô furando aqui, vai Tô entrando no ar Hã? Morre aí Esse é o meu mundo Assim que, mano, abre nada Último jogador vivo Maquei 114 do... Acontece, né, mano? Relaxa, cara Agora nós matamos Mostra pra vocês Ah, eu os caras falando aí Eu ainda negava Eu não deixava, né? Eu ia lá e matava os caras Agora faziam por eles É, eu não deixava, não Eu deixava, né? Ó, se liga Vai ser o seguinte A Sage vai fazer a parejinha aqui pra nós Ali Te dou cobertura Joga a Spike aí Você vai ver seu... No ataque eu carrego Isso que importa Aí A mala dele Massou a cabeça do cara Ô, bicho, ele Tem costa, tem costa, tem costa Costa, 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 costa Entraram, entraram, entraram Resta um ínimo Ai, você pegou a minha da alta já, né? Ai, ai, ai É, nossa, relaxa Já acabou Não, mas eu queria perder aquela... Aquela xerifla é chique, mano É, os boys Desde que tem Tem que puxar a arma, uma quebrada do jogo Não sei como, não, né? Vou plantar Vocês fazem o que Desaparar Se cede, faz a... Torreta Seis moscas nas costas Minha torreta aí É a melhor de ser que tem Ela pega do cara que vem do meio Ela pega do cara que vem de cá, ó Ela pega e os seis foram e morreu A minha comprou isso aqui, pelo amor de Deus Ué, tá aqui? A minha da xerife É que é a impressão minha? Peguei de correu Pô, lhe deu sua cabeça 55 Cheio de Deus Você tá com 20 de vida, mano Granada! Bora, bora, bora Vai entrar, bora, bora Vai entrar, bora Vai entrar, bora Tô entrando, tô entrando Tá plantando Aaaaaaah Aperta a costa Ué, tá atirando? Que porra é? Você pulgou, meu foda Vem carregando Vamos armar Vai não, fica aqui Relaxa Aperta um inimigo Aperta um tira, barato Último jogador Último tá a costa Sai daí, sai dessa posição Ganha a posição É um monstro Monstro, esse cara é o melhor Melhor da alta É um melhor Vou até de telefone aí, zé Valorantezinha Vem matar que eu carrego Caralho, cheio das resenhinhas Esse sacado É Olha, esse, esse partida aqui Era pra botar com a Viper Mostrar A porra Meu Deus do céu Cuidado com a Viper Pare de ir aqui Tem que ir chegando Oi? E aí, você quer rotacionar? Quer rotacionar? Tem que entrar, mas Instalando granada expansiva Granada Aqui Vai, planta, planta Ali, mano Não tá aqui, ó Taca o que? Eu vou ficar preso aqui, maluco Vai plantar Ganada, mano Tá louco Olha a costa Nós dois, vamos fome Caralho Queria matá-la voando Aqui Sumou o colo Entrou o momento Eu tento passar Não fiz nada Foi do outro lado Não tá Assim, né? Pode ir Pode ir, pode ir Vai, vai, vai ir lá na show No meio aqui Esse barulho Deixa eu ver se eu levo Vamos botar eles pra correr Tenho aí Casta reis, casta o HE Cortando Tomando a visão Spike no chão Liga Ô, mais um É, os caras rushou Foi pensado no meio O time dessa Sovar Não é isso E achei ela A reis do outro time é muito Nossa, a gente não sei Mô, passou a granada Cagão do caralho, velho Man, não, ela fez barulho Man, a reis do outro time é muito Último jogador vivo Caralho, que eu tava andando na frente Ai, ai Que cheirinho no chão Restam 30 segundos Mais chique O maior erro da pessoa é abrir a mira, gente Eles estão muito mo... Tem que jogar certo, né? Esquece a mira Só clica Não, tipo assim Não abre a mira com a arma, tá ligado? Abrir mira com a arma é só o IOP O resto eu não creio Três o que? 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 Duas guardinhas É, vai de dupla ainda Vai de dupla Vai de dupla Vai de dupla Três o que? Todo mundo aqui Todo mundo meia Todo mundo abre meia, vai Lá vai fogo Correta posta Correta posta Correta destruir Se fica daqui والtil Canal feio portal feio Boom E ela ficou de ali Granada C40 Fale vai... Minha ganha Tá ir, tá ireno Tá ireno Venha aí, hein O que é as cotas? checklist Dada, largada. Ixi. Ele tá mergadado, meu irmão. Ah, ele tá meio... Ele mexeu com o meu mental, mano. Essa parquinha daí é massa, hein? Ele já tá dentro do bombe. Sentam-se. Último jogador aqui. Oiê, monstro assolta! Ixi, ixi, ixi. Atira, atira, atira! Ai! Ele vai vir. Ah, não, ganhamos. Ganhamos ainda. Caralho. A Vipermove mesmo, eu peguei ela. O cara parado. Não, mas ele mexeu. É muito mais difícil acertar os caras quando eles não sabem se tá ali, mano. É, é. Acredito nisso. Acabou o dinheiro, comprar o OP. Vende coisa aí, gente. Comprar... Também tô... Ai, ai, ai! Nossa, pede, 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 pede. Não. Pede outro, pede outro. Ah, agora já foi. O que que eu lido mergada? Dois no mercado. Inimigo B. Granada! Tem mais! Resta um inimigo. Iniciada! Melhor que eu vou vestir. Tô linda. Fernanda e Sansinho. Você é louca, churrida. Homem! Nós bota é pra fuder. 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 É isso aí, nós bota é pra fuder. Pera zanjara. Você acredita? Pois de que... Vai sentar outros. Vai! Isso aqui é agora. Tá porra, é melhor! Os caras... Tá porra aí, ó. Do outro lado aí, ó. Devagar, demais. Bora, ganha esse aí pra nós. Ganha esse aí pra nós. Traz pra nós esse round. Recarregando. Essa arma aqui é lendária. O que é isso? É um inimigo. Ult, pronto. A Spike. Só um estraço. Tô com a Spike. Tô muito bom esse vídeo. AAAAAAAH! Vitória dos atacantes. Gente, nós estamos chegando. A ult não tá pronto. Eu, galera, até. Ainda tem... Que bala! Tchau, tchau!